Atenção Nossa, nossa Ai meu deus, umas batidas Ai meu deus Poucas ideias, mano Não restarti É tudo isso, é tudo isso É na hora, gata, meu Quem me atropelou Atenção, atenção, atenção Sem explodir agora É só ninguém querer correr, né Mas é brasileiro na fila do NFL Peraí, velho Não me fecha, não me fecha Possa, meu, meu carro que não tinha nada a ver Eu sou trabalhador, velho Não tô com certeza, eu tô aqui Corre pra meu outro Alguém vai sair voando, né? Ah, merda Quase que eu encostei com bumbum no carro ali Eu vou testar o script aqui no meio de todo mundo Tá todo mundo aqui? Aham Tá, eu vou testar o script No lightning bolt Pra ver se ninguém vai explodir Ah, mas na teoria não era pra nunca explodir nem nada real, né? Olha Você tá pronto? Ok Você tá pronto? Ok Vai, vai 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 Agora vai dar Não é que deve sim Não é que nem sim que alguém vai voar, mano Não é que voar Não é que voar Caramba É Não é que voar Não é que voar Tá sensacional, hein? Tá voando Claro, eu conheço essa arma potente Não, mas cara de Porra O ADM, me muda Como é que diz? Valeu, tira o meu carro O jogo tá mais divertido Acho que os dois, né? Não, é que aqui tu ri também Não tem GPS Dentro do carro tem, velho GPS Tá longe pra caralho? Você é bull também, hein Meu merda Falta o meu velocidade pra mim Consegui pegar Nossa, que Carro capotante, pera alguém te acertar Eu consigo essa aqui Bicho, não me deram em cara, meu Deus Quem chegou primeiro? Eu, Chris Sai, Tiny Sai, Tiny Terceiro lugar, velho Terceiro lugar Ah, eu fui terceiro Ah, eu fui segundo Ah, ele sumiu Ele sumiu porque É verdade Tem um camufando na minha cola aqui Tá chegando Carro Boa E esse computador aqui, pai Não aperta, vai Não O computador não vai ficar Não Deu tela vermelha Pior que tal Hahahaha 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 Seu computador não foi roubado Não, ela tá do certo Minhauuu 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 Mãe, rola, cheguei Cheguei O goma, o goma perdeu Hahahaha Eu não cortei freia Hahahaha 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 Resumo Hahahaha Resumo Hahahaha Vai começar Vai começar Ó, quem vai sair voando primeiro Hahahaha 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 Eu morri Oh, caceta Aí eu passei Merda Sai Eeeh Ah, era uma bota branca do lado da minha no começo Hahahaha Hahahaha É lógico que tem que fazer Não, não foi que ela tem que fazer Ah, velho Eu não tenho Tinha que dar restart Tinha que dar restart Oi Netretudo Eu sei que eles De cara Hahahaha Quem que é o branquinho Quem que é o branquinho Hahahaha 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 Pessoal Não ta invencível Não ta invencível Fake news O meu carro se que ta invencível Hahahaha 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 Valeu pelo boost Valeu pelo boost Hahahaha Tá, eu vou dar restart Hahahaha Bate em mim Bate em mim Hahahaha Hahahaha Calma, continua assim, continua assim Hahahaha Hello Kitty Hello Kitty is understructible Olá Estou aqui Olá Atenção E agora quem vai voar primeiro Meu Deus Meu Deus Eu estou aqui Hahahaha Ou esse aqui é mais estável Porque talvez os relutes Aaaaaaa Ele não vira Ele não vira Ele não vira Ele não vira Não vira Como é que ele não vira assim Como é que ele não vira assim O cara Eu vou fazer de jeito Que ela não vai esquecer Dia que ta comigo aqui deitado Ó fidel, ó fidel Nossa cara na frente Conde ele esta? Aí tu fica ah beleza Eu comecei a gravar, agora é beleza, agora é Quem bateu em mim pra fazer a curva? É muito frio da puta fazer isso, usar uma medíquia pra fazer É o que eu faço no Forza Tipo sick Esse carro é muito absurdo pra manejar ele Ah não, capotei Com certeza a Rylux é melhor, mas essa é a data do Wolf, velho É que tu aperta shift e tu corre Obrigado Você aperta shift e é de 0 a 200 pontos por hora? É, com dois sublinhos Ó, vou ultrapassar ele O tag está vindo Porém o Shen está chegando Logo atrás temos o trio burro que acabou de virar Eu não devia estar virando vocês aí Foi trio burro, os três patetas Os três patetas, o Roma que não consegue rampar Roma, velho, olha pra direita, Roma Roma, rama Nossa Eu acho que eu consigo tomar distância, velho Agora a parte ele vai entalar Achei mais um cara cá Agora você vê que tu tava aqui Próximas troladas, eu vou até preparar Ele tem que dar o front flip Alguém não me desviar Ele não fui eu, aquele não fui eu Não, tá ligado, desviro o carro Não funciona esse aí, não funciona Funciona comigo, duas vezes Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Venci, venci Nossa, eu tô vendo todo mundo entalado O cara lá no meu carro Tem Socorro Eu não sei, alguém bateu no meu carro Cara, teu carro subiu, velho Trento, socorro Trento Ah, é de novo o front flip Eu quero jogar de crise na real Esse carro virado aqui, mano Eu não sei, velho Virou, desvirou, desvirou Difícil eu não pilotar isso, cara Ah, não, é porque ele tá com calma Ele também Eu também balancear Quando acelerar, cara E quando soltar o dedo Não, não importa Johan, você tá marcado Johan E agora é por equipe 5, 4, não, não é equipe É todo mundo possível 5, 4, 3, 2, 1 Fiii 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 É o fã bem devagar Esperando os cara fazer merda na frente Não, Trento Não, Trento Não, Trento Não, Trento Já viraram, velho Como é que vocês viram com um carro que vai 40 por hora, velho Eu não sei se fudendo Eu também sei ver ele Eu também sei ver ele É bem, é mentira É bem Naquilo lá Não feche Eu não esqueci a chama Eu espero que refaça o mesmo que eu fiz pelos outros Obrigado Meu lado é capotado Quem tá capotado ali? Eu, 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 eu Obrigado, obrigado, obrigado Tu é o anjo Tá passei Tá passei o tá passei Puta que pariu Sei lá, eu tô esperando o esquema Você tá saindo sangue pelo escape Não Tem mais um, tem mais um Tampa bem difficulty O Chris como ele tava da frente da gente sendo que tava atrás da gente Cara, vai tomar no teu Terceiro lugar numa Na verdade tá com o caminho totalmente errado Behá, mas... é quem chegou aqui Será da put... Quero dar puta, cantare todos filha da puta Quem tá vindo pelo outro lado ? do lado da chegada Tiger? Como assim Tiger? Vocês querem outro carro? O legal é ser instavel O AJ oficialmente conseguiu chegar primeiro O cara já pegou O cara já pegou a T Fulido Fulido REC FAST Fulido 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 Pai do céu não sai de mim Fulido Nossa Já tivemos um REC FAST Já tivemos um REC FAST Não cara 30 minutos O que que faz com medo? Eu não sei, o cara deu sineta Ah, meu carro virou, que merda Como é que você faz isso? Tá aí, obrigado Sai Sik, sai Sik, eu te chutei É a música do vídeo do Nassau Cara, eu só sei que eu tenho uma taça, eu tô feliz Ei, não vale, contou o caminho pra YouTube, quem contou o caminho ali? Esse aqui foi o melhor carro pra correr até agora É, o melhor carro de todos Não, não Eu flipei sozinho, cara, só porque eu pulei e eu... Como é que é, eu pousei de bico, não sei Ei, droga O senhor positivo Puta que pariu Falta ver um cat aí, paulo Todo mundo se fodeu aqui Todo mundo, puta que pariu Sai, Virgir 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 é uma puta, velho Calma, não precisa atirar pra você Nossa, velho Tem um tiro de foguete no chão ainda Quem? Eu não cortei caminho O verde que tá no final, tem eu Fiz descrição Você ganou umu Não, não pode也是 Você ganou um cara